No Tag de Volta aí galera, vamos falar de mais uma Jovem Promessa do Grêmio, mais um jogador que tem muita qualidade, muita habilidade, joga no ataque e aí te vai mostrar os melhores lances aí do jogador de 18 anos que lembra muito aí Pepe, Ferreirinha, Everton, Cebolinha e vamos acompanhar esse garoto que tem tudo pra ser um grande jogador profissional do Grêmio. Mas antes quero lembrar que o vídeo é patrocinado pela OneFootball, o melhor aplicativo de futebol e vocês podem estar baixando pelo link que tá na descrição de graça, então pega o teu celular e corre no link da descrição pra você baixar, se você quer assistir jogos da Ligue 1, que é a liga francesa e da Bundesliga, que é a liga alemã, tudo no teu celular e de graça, é só clicar ali no link OneFootball, melhor aplicativo de futebol. Vamos assistir então os melhores momentos aí de Zinho, Luiz Henrique Roffman ou Zinho Roffman. Vamos assistir então o jogador que, cara, lembra muito, aí é o Cebolinha, o Pepe, também o próprio Ferreira. O garoto tem uma boa, uma boa movimentação, galera, uma boa movimentação, é driblador, é finalizador, ele arrisca bastante também, isso é importante. O cara faz muitas jogadas, cara, muitas jogadas de efeito, né? Dá uma olhada, vamos acompanhar, vamos acompanhar o garoto. Ele é do sub-17 do Grêmio e é um jogador também que tem muito potencial aí pro Grêmio utilizar o seu profissional, né, galera? Aí, espera, cara, eu queria muito que o Grêmio começasse a utilizar mais os garotos da base, tá ligado? Porque, mano, a gente tem muita qualidade aí na base. Olha isso, cara, o Guri chuta a gente fora da área bem, tá ligado? Aí, chutaço depois do companheiro, ele faz umas assistências também que deixa os jogadores na cara do gol. Ele tem muita visão, né? Eu vejo que ele tem muita visão, ele não toca só pra se livrar da bola, ele toca quando realmente ele vê uma oportunidade clara de gol. E quando não, ele tenta chutar como agora, velho, como naquele lance ali, ele pegou e chutou de canhota mesmo. E pelo que a gente consegue ver, ele chuta com as duas pernas, chuta bem com as duas pernas, tanto com a esquerda como com a direita. Ele usa bastante pra driblar, chuta bastante pra finalizar, pra dominar as duas pernas, pra ele não tem ruim. E de longe a gente vê, parece, lembra muito o Ferreira, né, galera? De longe, a gente olhando assim, lembra bastante o Ferreirinha. Olha ali, qualidade, velho. Só que daí, daí o meu... Meu centro-avante ali chegou mal. E jogadas rápidas, né? Jogadas super rápidas, sem tempo do adversário pensar. Zinho Hoffman, gravem esse nome. A gente tem já o Elias Manuel, que tá pra subir, né, galera? Então, tipo, a gente vai ter, a gente vai ter aí alguns nomes de jogadores que, obviamente, não vão conseguir subir todos. Mas, é bom ter mais de um, né? É bom ter mais de um. Tipo, o Elias Manuel lá, que pode subir. Provavelmente vai subir esse ano. É bom ter mais jogadores pra tentar, né? Esse Zinho Hoffman, eu acho que o Grêmio deveria fazer, na verdade, um rodízio aí nesse gauchão. Tem que usar o gauchão pra isso. Pra ver qual jogador está mais preparado pra depois seguir como no elenco profissional. Esse... O Zinho... O Zinho Hoffman, ele me lembra demais o Ferreira. Ah, beleza. Mas a gente já tem o Ferreira. Tranquilo, gurizada. O PP pode estar saindo. Acho que até na metade da temporada ele tá indo pro Porto, né? Na próxima janela agora. Acho que ele já vai vazar. A gente tem que ter uma peça de reposição. Ferreira já é esse jogador que entra em alguns jogos. Everton Cardoso provavelmente não vai seguir no Grêmio. E... E, cara, Luiz Fernando lesionado. Também não sei se vai renovar. Então, a gente tem que repor. E jogadores da base podem ser, sim, muito úteis. Ah, a gente tem que contratar algum jogador? Cara, provavelmente sim. Mas antes disso, vamos olhar pra nossa base. Que a gente tem bastante jogador bom, de qualidade ali pra ser utilizado. Então, vamos dar uma boa atenção nesses jogadores. Esperamos que, de fato, eles sejam utilizados aí no gauchão pra gente ver eles jogando no profissional. Porque a gente sabe que também na base e no profissional o futebol muda, né? A pegada é mais forte. Beleza, gurizada? Então, é isso aí. Se inscreve no canal. Deixa aquele likejão pra fortalecer. E se inscreve, que é muito importante. E ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo. Abraço, falou e fui! E aí E aí E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho